Como não? Desenho feio de o cranco da pang. Cão chupando manga plantando bananeira. O Nukin, caralho! Ah, e eu saio eu, cão chupando manga? Caralho! Que festa aí, bananeiro! É, eu também, velho, exatamente, fui até tudo lambendo anel. Ah, agora não sei onde chegou! Ah, meu Jesus amado. Senhor Plopo Pirata com o peitinho de fora. Nick Fury, cara, eu não sabia o que que é um Fury! Ah, não, Nick Fury não, vai que fuder, Zanfão! É o Nick Fury, o cara é moreno, não, pô! Vai ter na... Nick Fury, velho! Isso é confuso, garoto! Pedreiro vagabundo. Pedreiro vagabundo, caralho, isso virou um negócio tão horrível.